Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Deixa eu apertar de novo. Ó! Ó as mecânicas! Agora eu consegui enxergar. Tem um guia aqui. Eu não consigo ver nada. Ah, ele novamente. Ah, ufa! Finalmente abriu. Ah, você de novo? Há algo que o senhor precise? Ah, eu só te esqueci de destrancar essa porta. Estava tentando fazer isso agora, mas ela era meio teimosa. Está tentando no escuro? É que eu emprestei o Lampião. Mas agora você pode ir para o primeiro andar? Agradeço o esforço. Não limpei nada, mas fica à vontade de... Qual esquecido ele é? Aham. Esquecido. Aham. 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 Tá. Sim. Sim. Eu sou criança. Pode crer. As coisas não têm transcorrido bem até o momento. Está tudo bem mesmo se... Se tudo seguir dessa forma? Este lugar também está repleto de poeira. Já não se trata apenas de não ter sido limpo. Esta sala nunca foi utilizada? Será possível transferir a chama do Lampião? Sim. O lugar clareou. Ba... Bafo? Onde você está? Filha da... Oh, Deus do céu. Nossa. Eu só não fico com raiva porque eu amo animais. Ah. Ah. Encontrei você. Onde você esteve? Hum? O que é isso? Você recebeu tinta? Tinta. Tinta. Obrigado, Bafo. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa agora. E se... Só e se... Eu vim aqui. Troca o guarda-chuva. Onde é que era aquele lugar mesmo? Era aqui, não era? E se eu usar tinta aqui nessa menina aqui? Não dá não? Não, não dá. Eu queria estragar a pintura do guarda-chuva. Não, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Isso não é legal de se fazer. Aí. Vejamos... É... Uma planta antiga. O mapa do primeiro andar estava aqui. Hum... Agora a gente precisa de dois de... Nós... Ouro, ouro. Dois de ouro, um de paus e dois de paus. Bem, pra mim tanto faz. Um de paus é bem mais do que o suficiente. Continuando. É... Escaixa de chaves. Hã? Errei. Daqui a pouco a gente vê isso. Uma cômoda antiga. Vários tipos de frascos de remédios alinhados. A maioria parece nunca ter sido aberta. São consideravelmente antigos, mas ainda aparentam ser utilizáveis. Que desperdício. Era pra ter um rótulo de validade junto, né? Mas tudo bem. Vários frascos do mesmo tipo de remédios... De remédios alinhados. Todos estes... Todos estes medicamentos. Será que havia alguém enfermo aqui? Nossa, tem um português muito difícil de falar, cara. Eu vou ter desistido de narrar essa garota aqui, hein? Um esto... Um esto... O esto... O estojo é foda. Um estojo de acessórios. Contém garrafas e bolsas. Cara, eu vou dar uma carreirinha. Opa. A mão dura está rachada. Aham. Nossa, tô ouvindo alguma coisa rangendo. Acho que é coisa da minha cabeça, né? A planta do vaso murchou. Vida. Ou morte, né? No caso. A plantinha tá morta. Uma pintura de uma mulher. Não abre. Pintura de várias flores. Opa! Nossa, podia jurar que houve alguma coisa batendo, mas beleza. Está empoeirado. Nossa senhora! Isso aqui é poeira? O que é isso? Não se mexe? Vou purificá-lo. Nossa senhora! Nossa! A poeira aqui já até bateu meio limite, gente. Que isso? Então eu estava aqui. Eu vou caçá-lo. Pera aí, né? Nossa, não dá pra... Vamos um pouco mais leve, não? Aonde ele foi? Qual é, mano? Se eu tomar susto, eu vou ficar triste. Essa é a entidade que estava fugindo anteriormente, correto? Foi comido. Que peculiar. Jamais tive conhecimento de entidades demoníacas que se alimentam de sua própria espécie. O perigoso ser demoníaco que consumiu este deve encontrar-se nas proximidades. Por favor, permaneça ao meu lado, Baffo. Gente do céu! Isso não é nem um pouco realista, pra falar a verdade. Desculpa dizer, mas quando eu sou comido, eu não fico assim... Ah! Ai, caralho! Ai, que susto! Ai, será que eu acordei meus avós? Ai! Ai! Ai, batei gente! Que isso? Ai! Ai, não quero mais jogar não! Ai! Ai! Não me contaram o que tinha jump scare! Ai! Corre! Eita porra! Meu Deus do céu! Ai! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vem! Nossa, vai brincar com isso não, mano Pelo amor de Deus, mano Nossa Nossa, cara Caralho Nossa, ainda bem meus avós não acordaram Porque senão eu ia tá fudido, moleque Ah, eu gostei, eu gostei Cara, de novo E pensar que existe uma entidade nemoníaca daquelas Consegui derrotá-lo, mas há algo peculiar nesta residência Preciso ser mais cautelosa Registro de serviço Ai, caralho Vamos ver Fala sobre o esconderijo da chave do quarto da jovem dama Dois de paus Diz 31875 Sob as ordens da avó da senhora Saori e da senhora franca Devo esconder a chave do quarto da jovem dama Chave 2 De paus, né Na caixa de chaves O esconderijo não deve ser revelado Não deve ser revelado a senhora Saori Certifique-se de informar a senhora franca Isso adentro de uma garrafa Num recipiente pequeno A senhora Saori me pediu a chave, mas não posso obedecer Dia 27 do 3 de 1875 28 do 3 de 1875 Quando retornei da minha pausa A chave 2 tinha desaparecido Só por garantia vou conferir o quarto da senhora Saori Quando tinha limpeza de amanhã 29 do 3 de 1875 A chave 2 estava no quarto da senhora Saori Na segunda estante a partir da esquerda Perto do segundo livro do topo O esconderijo foi alterado para o fundo da última gaveta da cômoda Por favor, confirmem 30 do 3 Verifiquei a cômoda antes de começar minhas tarefas E a chave 2 havia sumido Não posso trancar a porta do escritório E nem levar a chave comigo A senhora Saori vai descobri-la Devo consultar a senhora Franca sobre este assunto 31 do 3 A chave 2 estava no bolso direito do casaco longo e vermelho da senhora Sato O bolso que ela usou ontem A senhora Saori notou que eu procurava a chave durante a limpeza Então escondia a chave 2 atrás da pintura na sala de jantar Devo ser cauteloso de agora em diante De acordo com as ordens da senhora Franca O esconderijo não deve ser alterado novamente Esta é a última página Atrás da pintura na sala de jantar Aparenta que a chave de algum cômodo estava sendo escondida Será necessário procurar por ela também? Tá, sala de jantar Onde é que é a sala de jantar? Eu não estou enxergando porra nenhuma Agora sim Não é coisa do jogo É minha burrice mesmo Com licença A sala de jantar O que é mais próximo da sala de jantar? É isso aqui, né? Imagino O registro faz menção de que há uma chave aqui Talvez atrás? Não alcanço Ah não, ó Uma borboleta, duas flores, três maçã Uma borboleta, duas flores Oxi O que é que você está aqui, meu frio? Ai Ai, gente, espera aí Porra Caralho Ei Senhora Eu estou desacostumado com o terror, gente Calma aí Ei Ei, não me ignore Vem aqui Você estava olhando esta pintura bem de perto? Ah, não, não Estava apenas procurando uma chave Não há chave nenhuma neste lugar Ah, não é isso Ei, qual você acha melhor? Esta pintura ou as outras? Hã? Você viu atrás? Você viu várias outras pinturas aqui Qual prefere? Ah, eu não sei dizer Gostos variam de pessoa para pessoa Pode dizer o que quiser Eu sei Bom, tanto faz Ah, o senhor poderia verificar se há uma chave por trás desta pintura? Eu não consigo alcançar Tudo bem Mas não há uma chave escondida no lugar destes? Mas há mesmo a chave, no caso Creio que sim Bom Não substituí esta pintura Pode ser coisa de quem viveu aqui antes Nada Peço desculpas pelo incômodo Não, tudo bem Bem, não tenho mais nada para fazer aqui Essa pintura não foi trocada Então por que a chave não estava lá? Por enquanto Acho que terei que verificar outros lugares Refletindo a respeito disso tudo Ele não deveria ter ido trabalhar Esse filho da puta Esse filho da puta é um arrombado, cara Eu já não gosto dele Já não gosto dele Eu já não gostei Não gostei dele, não Porque é simples Eu não faço a mínima ideia Mas eu não confio nele Deixa eu só dar um gole no café É rapidinho Calma Ok Temos o que? Uma bo... Duas borboletas Duas flores E três maçãs Eu acho que é isso que a gente tem que fazer É só para saber Por que a vossa senhoria estaria ali? Meu anjo Você não trabalha não, é? Só para saber Você não trabalha não? É Parece que você estava passando por maus bocados É Bem, de qualquer forma É uma honra É uma honra ter alguém tão adorável aqui Obrigada Você é tão linda Eu quero te trancar aqui dentro Qual cor combina com o seu cabelo? Parece que essa pessoa é bastante estranha Nossa senhora Ei, o que você quer? Rapaz, eu queria que você se afastasse um pouco de mim, né? Só para... Só para a gente ter um pouquinho de espaço pessoal? Ai meu Deus do céu Gente Não, eu sei que eu sou uma delícia Eu sou uma gostosura Eu sou um tesão de pessoa Mas eu não sabia que eu era desse jeito Uh, Cruzes Eu definitivamente tenho que parar de usar minha roupinha de coelha Caso contrário Vocês sabem o que vai acontecer Enfim Aí, enfim É... Borboleta Mas aí vem um ponto Tinha uma borboleta azul e uma outra preta Ou seja Ele estaria falando sobre a borboleta Duas borboletas mesmo Ou só a azul De qualquer forma Vamos tentar Então é dois, um, três Se não é uma É duas Aê Se não é duas é uma no caso, né? Subteve um molho de chaves A chave dois de paus Não está aqui Mas eu tenho um molho de chave Na verdade eu não sei se isso é tão útil assim Parado pra pensar Ah Beleza Bem, eu posso entrar nesse quarto Ah não, esse aqui a gente já podia entrar, né? Hum Um pedaço de papel com algo escrito Está rasgado Você pegou o papel rasgado? Calma aí Vamos ler o papel rasgado Cadê o papel rasgado? Aqui Tinta Talvez seja Eu não vou dar tinta pra aquele arrombado Eu tô com medo daquele cara Papel rasgado Ah, eu não posso ver agora Beleza Um prato elegante Um instante Tem muitos livros sobre comércio e medicina A chave pode estar neste local Neste local Vamos procurá-la Ah Puta que... Ela é na superior A mais em cima no segundo livro Da esquerda pra direita Letra do livro Não encontrei nada Porra Pera aí também, né? Calma aí E o pior Sabe o que é foda? É que eu não quero ficar elogiando o jogo Só um desabafo mesmo Eu não quero ficar elogiando o jogo Pra não entenderem que eu tô Bajulando a criadora Ou Tipo Art Project Sabe? Mas realmente O jogo é bom Tá ligado? Mas eu não quero ficar Só elogiando Porque senão eu vou ficar entendendo Que eu tô só bajulando Tá ligado? Eu não sei elogiar Sem parecer muito Muito bajulador Ok Calma Dentro de uma garrafa Num recipiente pequeno Não Mas a gente quer saber Do livro Na segunda estante A partir da direita Perto do segundo livro No topo Na segunda estante A partir da esquerda Perto do segundo Casaco longo Tá Segunda estante Segunda estante Mas eu tenho outro estante aqui Deixa eu ver só Capa Não A contra capa Cara Deixa eu ver o outro quarto Que aqui não tem Mais de uma estante Aliás Deixa eu ver Um desses aqui Né? Franço e Remédios Não Nada aqui Né? É Mas é Porque ali só tem uma estante Eu não sei se é ali Cara Não faz sentido Quer dizer Não na minha cabeça Ok Mais um pedaço De papel Rasgado Acende aqui Porque ninguém é de ferro Né? Ahm Peraí Com licença Deixa eu só Não Não Aqui não tem nada Para acender Um jarro pesado Ah Taca na cabeça Do bartel Lá Sacanagem Sacanagem Ahm Tem roupas Pesas de tecido De alta qualidade Alinhadas dentro Hum Acho que eu encontrei O meu armário Hum Casa Era num casaco Que eu lembro Eu não lembro O longo e vermelho Bolso esquerdo Não encontrei a chave Não Então era no bolso direito Eu não tenho uma boa memória Calma aí Ok Então não tá aqui realmente Então fodeu Calma Sobre feitiço Tá Dentro do livro Puta merda Calma aí Segundo livro Na capa No segundo livro Na contracapa É fodeu Peraí Aparece um diário Ah tá Eu pensava que apareceu Peraí Não consigo ler isto Gostaria de saber Que idioma é Não não Peraí Vamos ler Ah dá pra ler Dá pra ler sim Eu consigo ler O médico que está se esforçando 3 do 7 de 1874 O médico que está se esforçando para tratar a doença de A nome Acho que é a nome Não parece estar fazendo progressos para melhorar sua condição 23 do 12 de 1874 Já se passaram vários meses e o médico aconselhou que é melhor se preparar Eu só posso orar 18 do 3 de 1875 Recebi notícias boas Ultimamente a saúde dela tem melhorado e o médico disse que podemos ficar aliviados Terá sido graças às nossas orações a Deus 25 do 3 de 1874 É tão triste Tão triste As palavras do médico foram mentiras Para me confortar Ela só piorou Não importa o quanto eu ore Meus apelos não são ouvidos Fui proibida de me aproximar dela 27 do 3 de 1874 Meus sogros também me afastaram dela Eles escondem a chave do quarto 28 do 3 de 1874 Pediu uma pessoa para convencer meus pais Meus pais Mas parece que foi em vão Nem os criados não me dão a chave daquele quarto Enquanto isso acontece a condição dela só piora Preciso fazer alguma coisa 31 do 3 de 1874 Por que? Por que? Por que isso tá acontecendo? É... Eu fiz algo errado? Ela fiz algo errado? Não entendi Ah... É eu fiz algo errado Por que sou a única que não pode ficar ao lado dela? As orações não funcionarão a menos que eu esteja lá Não compartilhamos todos os mesmos sentimentos por ela? Por que eu sou a única que não pode? Eu não posso... Eu não fiz nada de errado Vim o criado escondendo a chave atrás de um... De um quadro na sala de jantar Queria que eles parassem de fazer essas coisas Mesmo local de dois dias atrás Um abaixo e atrás Pera o que? Mesmo local de dois dias atrás Uma abaixo e atrás Dois atrás Um baixo e um atrás Que porra de baixo e atrás? Um... 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 Não... Dois dias atrás Um abaixo e atrás Pera aí Ela falou isso dia 31 Supondo que foi no dia 31 Ah... 31 Pera aí 31, 30, 29 Dia 29 É... Na segunda... Estava na segunda No fundo da última cômoda Mas aí Ah... Um abaixo e um atrás Um abaixo e um atrás Na segunda Então tá na... Antes tava na primeira fileira Não Na segunda Estante Então era na estante de baixo A partir da esquerda Perto do segundo livro No topo No topo seria o que? Na capa? Então? On top? Esconderijo Pé alterado No fundo da... Um embaixo E um atrás Um embaixo E um atrás Um embaixo E um atrás Embaixo E um atrás Como assim? Embaixo E um atrás Calma Tá Tava na superior O embaixo Então é do meio Atrás Então é entre o segundo É... Na contra capa? Não Na... Na... Dentro do livro? Não No... Na capa? Não Cacete Não Ué Prata elegante Eita Que o FPS Foi pro cacete Pera aí Que o meu PC Também não Não é um ótimo Exemplo aí De máquinas virtuais Cara Eu não entendi Mas ele tá falando Dessa estante Ou tá falando De outra estante Que essa aqui Parece o quarto Da Saori mesmo Acho que eu Que tô errando aqui Cara É nessa aqui Não é possível Porque parando pra pensar Tudo indica Que é Essa Esse aqui É o quarto Da menina Que não podia ver Então na contra capa Olhando mais minuciosamente Há uma ranhura estranha aqui Ah Eu sou um je... Eita Eu acho que bugou Aquela mensagem ali Mas isso a gente vai ver No próximo vídeo Enfim Eu espero ter gostado Se gostaram Deixa o like Porque eu sou Se gostaram Deixa o like Porque eu não gostou Compartilhe para mim Não se posso gostar Do meu conteúdo Temos o live Pix na descrição Caso eu quero ajudar No conteúdo do canal E temos lives Na segunda, quarta e sexta-feira Enfim Muito obrigado Até a próxima E Tchau Eu não sei Eu não sei Aproveitando que ninguém Ninguém está vendo Isso aqui Não ironicamente Muito obrigado Por estarem vendo os vídeos Sabe É realmente É muito importante para mim Para falar a verdade Vocês 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 não tem ideia O quanto O quanto Vocês Vocês me ajudam muito Sabe Muito obrigado mesmo Vocês são Meus bebês Beijo Tchau Tchau Tchau